Se eu soubesse o que eu guardo em mim E pudesse plantar no jardim Eu veria o paraíso então Entre cores os seus aromas vão Se eu soubesse como te dizer Do teu jeito eu amo você Certamente iria te tocar Não conotares no coração do lugar Então me diz o que você quer Trago estrelas e sonhos qualquer Te imagino entre nuvens estelares Amor te amo me diz onde estás Se eu soubesse a que caminho seguir Entre montes ou mares no sem fim Se eu soubesse mesmo o que fazer Eu o faria além de amar você Amor você Amor você Amor você Amor você Amor 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 Amor